Eu vou ter que mutar o jogo do Vinicius. Mutar o que? Eu? Não, é a trocau. É a trocau. Por que? Tá mutado? A trocau do jogo tá mutado? É porque eu te ouço. Não, eu te mutei no jogo. Porque no jogo sai mais alto do que no radinho. A voz de fundo. Que susto! Que voz quase potente. Fala coração, como é que você tá me gostando? Tô bem, eu sei. Tô maravilhosa. Uma pessoa doce assim como você. Possível a gente ficar triste, né? Que isso, meu bem. Quase todo dia. Tem dia que eu tô puto. Hoje, por exemplo, tô puto, entendeu? Mas tá bom. Faz parte da vida ficar puto. Você já ficou puto uma vez da vida? Todo dia. Ah, gostoso, né? Gostoso ficar puto... Eu acho delicioso. Acho incrível essa flora dos meus ânimos. Deixar pele tão boa. É, deixar pele tão boa assim. Já começou a ficar enrugada ela. Mas é sinônimo de... De... De como? Ai, filha da fruta. Vai acertar a cabeça da tua mãe e desdramar. Tá tudo dentro da casa? Tá. Tem cara no telhado e tem fora. Tem. Desespero batendo ali, quer ver? Alguém pulando no pneu comigo? Tirei 120 e... Certo e pouco do outro. Cadê? Quem que tá aqui? Tô subindo na outra casa aqui. Um caiu. Um caiu. 33. 33 ali. Foi todo mundo? Foi. Joguei uma granada que eles tentaram meio que não sei o quê. E não deu muito errado. Tem uma AWP aqui, alguém quer? Tem o quê? Uma AWP. O quê? Você pergunta que se faça? Hum... Vou liberar ou não? Acho que ninguém quer, né? O quê? Tá ficando dói, 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 dói. Safado. Olha. Eu vou dar na cara. Quem é que tá falando de... Quem foi? Tá um safado aqui. Olha. Ih, tá no estoque aqui. Olha. Olha. Vai pôr minha kill, esse safado. Mas não vou reclamar porque é bem AWP. Eu não tô atendendo, entendeu? É, mano. Esse é assim. Uma mão lava a outra. Ajuda. E as duas lava a cara, seu safado. Eu também tô com delay. Meu pingue subiu. Subiu sim, né? Tá 20, mas é 20 fake. Hum. 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 Já tá com ciúme de novo, Vivi? Que isso, cara. Eu o quê? Tá doida, mulher? Fica com ciúme não, Vivi. Eu não tô tremendo. Eu tô mais calmo hoje. Tá vendo? Faz parte. Com o passar dos dias você fica mais calmo. Eu tenho tendência a deixar as pessoas calmas. Vai ser tipo um calmante, tá ligado? Aquele fim de tarde, assim e tal. Me tomou calma. Só não pode ser um calmante misturado com energético. É, você só não pode me misturar com energético. Senão eu fico louca! Entendeu? Mas fora isso você vai te ferrar, Vinícius. Eu ainda vou te pegar de porrada, cara. Você tá contando mesmo que eu não vou te ver, né? Um dia eu apareço, Vinícius. Um dia eu apareço eu vou descontar tudo isso, mano. A base da porrada. Tá todo mundo com gelo? Já tô cinco. Nossa, que delícia. Tão tudo protege. Ó, gostei do garoto. Ele já divide gelo. É. Coisa que eu não faço. E vocês já me provocaram, porque se cair... Eu já nem... Eu já até ia falar. Ele é inteligente. Ele pensa como eu. Vou dar gelo pra usar em mim depois. O problema é quando o time... Eita, Coroi. Olha ali. Na atira ainda não, ó. Tão tudo paradão no último. Eita. Ai, creme, que delícia. Nossa. Ah, não atira ainda não. Aí pega o cara. Caramba, eu peguei o tiro ali. Nossa. Ah, eu errei o tiro. Não atira ainda não. Podia ter esperado os caras chegarem. Eu errei o tiro. Aqui você atirou em outro. Topei um. Cara, tinha um que já tava mais pra cá, que eu não sei onde... Topei dois. Tá, eu tô flanqueando, mas... Tá, eu tô flanqueando, mas... Topei dois. Topei dois. Tá, eu tô flanqueando, mas... Topei dois. Topei dois. Topei dois. Topei dois. Ah, mano. Topei dois. Topei dois. Topei dois. Corta aqui o mano. Deita aí um atrás. Ele levou o outro. Ah, na moral, irmão... Ele levantou lá no... Que porra! Tô fazendo com essa ALP cara! Ah, na moral, irmão, eu tô rindo tudo com até tiro, cara Eu não me reconheço Você põe o papel de gomidor também? Ok Tá bom Nossa, que merda é essa que eu arrumei, cara Nossa, ela tá muito agrada Que desgraça de trocação é essa que eu fiz Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, mano, meteu o pé, o cara, tá ligado? Tá aqui, ó, o mesjado do cara Então eu tenho que matar pelo menos um nessa porra Que diabo que eu não mato ninguém, cara Me dá esse silêncio Nossa, irmão, eu errei todos os tiros que eu podia errar Até os que eu não podia O que é esse token aqui, cara? Que tá com 10 balas de carro 98 Pega pra mim a bala Cadê? Caramba, não vai dar pra jogar Cadê? Pegaram a bala Pegaram a bala aí, Vivi Mas tem bala aqui, ô Tá indo aí também Vou pegar aí Anda, Vinícius A gente vai morrer, obra de satanás Cara, joguei igual um bote agora, mano Tô com o sonho de satanás aqui, ó Ah, não, tô chateado agora Se acharem bala de alpa aí, por favor Tem que ficar jogando na frente Não sei se contou, seu descarado Ah, entendi Descontou Vinícius com o ouvido ruim Eu tô chegando Eu vendo o Vinícius Ah, isso? Irmão Eu tava chegando nas costas dos caras aqui Mas eu tô na costa Tem cara lá embaixo Tem cara lá embaixo Alguém ajuda o garoto ali a mata boa O Vinícius tá trocando eternamente O cara não morre não essa praga, velho Tem cara lá embaixo Eu vou descer nesses caras lá de baixo Que eu não consegui trocar por causa deles Não pararam de tirar em mim um segundo Deixar gelo pra mim aí Que gelo mesmo Tá sem gelo aí Eu tô sem gelo Tem gelo lá, bebê Calma Gelo aonde? Tem um gelo aí nesse Calma Não tem ninguém Se inscreva Tem as caras pra sua mão aqui já Ai, só tem pra você Não chora Eles tão atirando ainda Eu acho Tão, tão lá embaixo Eu nem sei onde que eles tão Lá embaixo Marcando no mapa Lá no... Ele é meu Ele é 30 Ele é o local Ele é 30 A casa lá Aquela casa azul Olha lá Tão vindo aberta lá Olha Voltou Ele só fez Ender Não, não tá pegando Ender não Olha Olha, o outro tá na casa Os outros tá dentro da casa Eles vão ter que sair Fica na pedra Caramba, é bom Eu não fico sozinho Eu fico sozinho Aí eu quero ficar com você Ah, mas fica sozinho não Vou ter que trocar A nossa alma vai estar junto com você Meu corpinho Vai estar Te dando apoio moral Peraí, eu vou parar aqui Então troca lá e sai Troca o mais perto da safe possível De preferência nela Nossa, eu tô muito ruim de alpe nessa, cara Meu Deus Que isso, cara? Tá morrendo de onde? De lá, de baixo deles Acho que ele tá perto da pedra A pedrinha é pequena Da esquerda Ah, agora eu vi Eu tenho um na direita, cara Menos 150 Levanta o Vinicius lá Que eu vou pegar esse cara Tá, eu vou pegar esse cara Olha o do dele lá Gente, me explica Como que o negócio pega Ai, caralho Deixa eu colocar aí Me explica Como que o negócio pega Na panela do cara Se o cara tá de frente pra mim, cara É, essa é desgraça Já não acontece Assim já Tem dois Esse cara é isso Morreu Entendi, irmão O negócio é pegar na panela do cara Se o cara tava de frente pra mim, cara Ele tava com a panela na cara Assim, só se for Vamos tentar puxar a full direita Aqui, mano Eu fui esquerda, na verdade Não sei se vai dar certo ou não Mas, deixa eu ver Não, vai dar É o padrão ali embaixo Acho que tem que clicar nessa casa amarela Eu vou passar nesse drop Preciso de bala de alpia Eu torço pra que seja uma alpia ali Mas, lá, mas de madrugada Eu não funciono na madrugada, gente Madrugada eu estou no meu terceiro sono Deita Ó, tentaram na esquerda e direita Aham, tem que ir em cima dessa casa aqui, ó Ó, pulou O outro também foi? O outro também foi? O outro também foi? O outro também foi Estão atrás da árvore Ele tomou lá Vou botar aqui, ó Eu vou descer o esquadinho Eu tenho seis vaguinhos Que isso? Meu Deus Dá pra salvar agora Meu Deus Tem um aqui, ó Costa no gelo, Costa no gelo Costa Eu vou descer pra... Eu só tenho seis tiros pra entrar Mas, eu não consigo trocar de lugar Que isso, cara Pô, caí, tá sem gelo Pega o fundo esquerdo aqui, Costa no Tp1, co... Nossa, tem cara com vocês ainda Cadê a casa ainda? Que isso? Aqui, pula agora Ah, como assim, mano? Esse cara é eliminado ainda, velho Porra, o cara é dando dois capas seguidos E aqui, o repgade Não, é do não É dois cara solo Olha isso, mano O cara não morre Ah, sai fora da minha kill, cara Que desgraça, mano Derei Foi, derei Eu não vi Foi, derei Homem de kill, cara Foi, derei, cara Eu atirei antes Mata depois I'm sorry Tchau, tchau 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 Tchau